Parou, parou, parou. Que que você tá fazendo, cara? Eu tô tentando tirar o durex do papel, mas não tá dando tudo errado. Desse jeito? Você queria que eu usasse um drone pra tirar o durex do papel. Chega desse negócio, vai, chega aí. É só puxar o durex pelas duas pontas. Não arrancou nem um pedacinho de papel. Mano do céu, onde é que tem o botão de joinha pra apertar agora?